Olá pessoal do grupo da pastora Márcia, isso é que já está um pouquinho tarde, mas hoje eu tive alguns problemas para resolver a tarde com o meu filho na rua, por isso estou entrando mais tarde para fazer a gravação para vocês. Mas o importante é que eu mande, se você não quiser fazer hoje, você anota as coisas e faz, ok? Como o PDF do meu filho não abriu, que foi ele que me mandou, que é pastor, e não tem problema se eu errei, porque ou é 3 ou é 4, não é nunca seguido. Ontem, sábado foi o primeiro dia, foi 1, 2, 3, de Gênesis, domingo, 4, 5, 6, domingo, de Gênesis, 7, não, 4, 5, 6, 7. Foram 4, no domingo foi 4, 5, 6, 7. Foram 4, capítulo. E segunda, ontem, foi 8, 9, 10. Por isso que eu estou dizendo, um dia é 4, um dia é 3, eu não sei, pode até hoje ser 4. Mas, eu não sei se eu faço os 4 ou faço os 3. Eu vou pedir a Deus um seguimento e vamos ver. Eu vou fazer primeiro o Gênesis 11, vamos ver. 5. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. 6. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimamos bem. Foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. 7. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 8. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos lhes vamos edificar. 9. E o Senhor diz, Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. 9. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 10. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. 10. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. 11. Por isso se chamou o nome Babel. 11. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. 11. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. 12. Estas são as gerações de cem. 11. Cem era da idade de cem anos, gerou a fachade, dois anos depois do dilúvio. 12. E viveu cem, depois que gerou a ar fachade, 500 anos e gerou filhos e filhas. 12. E viveu a fachade, 35 anos e gerou a selar. 13. E viveu a fachade, depois que gerou a selar, 403 anos. 13. Gerou filhos e filhas. 13. E viveu, sei lá, 30 anos. 13. E gerou a Heber, e viveu, sei lá, depois que gerou a Heber, 403 anos. 13. Gerou filhos e filhas. 14. E viveu Heber, 34 anos e gerou a Peleg. 14. E viveu Heber, depois que gerou a Peleg, 430 anos. 14. Gerou filhos e filhas. 14. E viveu Peleg, 30 anos e gerou a Reú. 14. E viveu Peleg, depois que gerou a Reú, 209 anos e gerou filhos e filhas. 15. E viveu Reú, 32 anos e gerou a Serug. 15. E viveu Reú, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. 15. E viveu Serug, 30 anos e gerou a Naô. 15. E viveu Serug, depois que gerou a Naô, 200 anos e gerou filhos e filhas. 15. E viveu Naô, 29 anos e gerou a Terá. 15. E viveu Naô, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. 15. E viveu Terá, 70 anos e gerou a Abrãos. Abraão. Vocês lembram? Primeiro ele era Abraão. E é o pai de Abraão, Terá. Mas ele primeiro foi Abraão. Né? Antes de sair da terra de Lá, de U, onde ele nasceu. Então, olha, viveu Naô, depois que gerou a Terá, 119 anos, que é o pai dele. E gerou filhos e filhas. E viveu Terá, 70 anos e gerou a Abrão. E Naô e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naô e a Arã. E Arã gerou a Ló, que é o sobrinho de Abrão. E morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em U dos Caldeiros. E tomara Abrão e Naô, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naô era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéreo, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abrão. E saiu com eles de U dos Caldeiros, para ir à terra de Canaã. E vieram até Raã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Amém? 12. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partiei uma grande nação e abençoei, e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquem, até o Carvalho de Moreira. E estavam então os cananeiros na terra. E apareceu o Senhor Abrão e disse, a tua descendência darei a essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, e lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo, ainda para o lado do sul. Havia fome naquela terra. Desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, pensei que és mulher formosa à vista. Será que quando os egípcios te verem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me ao a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz, peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios à mulher que era muito famosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, cervos, jumentos, cabelo. Feriu, porém, o Senhor, a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, chamou o Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinham. Amém? 13, Gênesis 13. Subiu, pois, Abrão, do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E com ele, Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estiveram a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que o outro ali tinha feito. E Abrão envolveu ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade à terra para poderem habitar juntos. Junto, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse a Abrão e a Ló. Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló, seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído, só não me ilumou. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ora, habitou Abrão na terra de Canaã e logo habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti adarei. E Abrão mudou as costendas e foi, e habitou nos cavalhais de Morré, que estão junto a Hebron e edificou ali. Um altar dos senhores, vamos para o quatorze, foi rápido, né? Oh, glória a Deus. E aconteceu nos dias Gênesis, quatorze e o último, viu? Então foi onze, doze, treze, quatorze, quatro. E aconteceu nos dias de Andapel, rei de Siná, Arioque, rei de Elasá, Kedorlaomé, rei de Elião e Tidal, rei de Coim. Que esses fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma e Ibiza, rei de Comorra e Siná, rei de Ádima, e o Seméber, rei de Zeboim, e o rei de Belã, este, esta é de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos haviam servido a Kedorlaomé, mas ao décimo terceiro ano rebelaram-se. E ao décimo quarto ano veio Kedorlaomé, e os reis que estavam com ele feriram os Rafaim de Asterote e Carnaim, e os Luzins em Rã, e os Emis em Sabe-criataim, e os Orelos no seu Monseí, até Elparam, que está junto ao deserto. Param, que é cultivo. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cáris, feriram toda a terra dos Amaliquitas, e também aos Amorreus, que habitavam em Azazontamar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, e o rei de Armin, e o rei de Zeboim, e o rei de Belã, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomé, rei de Elão e Tidal, rei de Goim e Anamfel, rei de Siná e Arioque, rei de Elasá, quatro reis contra cinco. E o vaso de Sidim estava cheio de poças de Betuno. Fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, caíram ali, e os restantes fugiram para o mundo. Tomaram todos os bens de Sodoma, de Gomorra, todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram Aló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Maré, de Maré, de Maré, Maré. O Amorreu, o irmão de Escol, e o irmão de Ané, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, trezentos e dezoito, e os perseguiu até Dama. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Roubá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou-o a trazer todos os seus bens, e tornou-o a trazer também Aló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir, a Kedolau, né, e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui todos os céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, e entregou os teus inimigos nas suas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, Dai-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que deixe um fio até a corria de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, ané, escol e maré, esses que tomem a sua parte. Amém? Que Deus os abençoe. Eles falam, irmão, mas eles são primos, né, porque a Ló é filho do tio de Abrão, que era em Terã e o irmão, né, e nasceu Terã de Abrão, e o irmão de Terã tinha Ló. Então, eles eram, dizem que eles eram sobrinhos, né, tio, o Abrão era tio dele, mas, para mim, ele, se o irmão de Terã era filho, ele era filho do irmão de Terã, eles eram primos, né? É uma coisa complicada, a coisa de família, né? Isso que eu digo, a gente tem que ler a sua Bíblia e pegar Gênesis 11, 12, 13, 14, para a gente ter a certeza das coisas, né? Porque a melhor coisa do mundo é a gente ter a certeza. Hoje é o quê? Hoje é 27 de agosto, de dois mil e vinte e quatro, não é isso? Então, hoje nós estamos no quarto dia em que estamos lendo a Palavra de Deus, viu? Então, o nosso Deus, Ele, Ele é muito importante em nossas vidas, temos que ler a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é muito importante, né? E eu sempre digo aos meus seguidores, como eu digo a vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, né, que o Senhor, Ele é, sabe, Ele é misericordioso e pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu tive essa ideia, falei com a pastora, a Marcia, né, e vocês não sabem a alegria que é de eu ler a Palavra de Deus para vocês, porque eu amo fazer uma missão que seja em favor de Cristo, em favor de um amigo, em favor de uma amiga, em favor de um ser próximo meu, que sempre foi tão bom para mim, tão misericordioso. E Deus sabe todas as coisas, que sabe todas as coisas, né? Aí eu estava vendo aqui, o que tem aqui não coisa, o que eu queria ter a certeza, é muito chato você não entender o que era, né, o que era, muito obrigado, Deus abençoe. Ló, também conhecido por Lót, hebraico, né, personagem bíblico do Antigo Testamento era conforme o livro sagrado, ser alívio e cristão da linhagem de Sem, neto de Terá, filho de Haran e sobrinho de Haran. Ah, agora, olha aí, viu, como é bom, eu gosto de saber as coisas, agora eu entendi. Ele era da linhagem de Sem, que era um dos filhos de Noé, neto de Terá, de Terá, que é filho de Haran. Terá, que é o pai de Abraão, era filho de Haran. Então, e sobrinho de Abraão, meu Deus, que coisa, Ló, vem da linhagem de Sem, neto de Terá, filho de Haran e sobrinho de Abraão. Era da família, né, mas olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu, é uma coisa assim, que eu fico, uau, a Bíblia é maravilhosa. Ele é sobrinho. Então, Abraão, tio, dele. era Abraão, que era irmão de algum dos outros filhos de Terá. Meu Deus, é muito lindo. Eu amo a Bíblia, olha, eu sou encantada com a Bíblia, viu? Coisa assim, de pessoas que, né, às vezes, vocês podem dizer, vale que mulher ou outra, mas, mas é muito lindo. A Bíblia é uma coisa, um dos livros, assim, olha, pra mim é o da cabeceira, né, da casa da gente, por isso que eu gosto de ler todos os dias, os capítulos, e agora faço isso três ou quatro, pra também, que eu tô fazendo por minhas coisas, que já tá mais adiantado, eu de vocês, vocês começaram agora. E faço ainda pro TikTok, né, quer dizer, é bom demais, eu amo, e assim, estarei sendo aprendiz, justamente com vocês, aprendendo, porque nós somos aqui, pelegrinhos, estamos aqui de passagem. Amém? Que Deus os abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Uma boa noite pra minha linda pastora. Muita saúde, muita paz.